Mas eu queria conversar um pouco com o nosso ouvinte, com a nossa ouvinte, queridos, sobre como um agente infeccioso, como um vírus, pode desorganizar a economia do mundo, como um vírus pode desarranjar um país, como um vírus, no caso a Covid-19, pode trazer de volta pra gente uma outra preocupação adicional, além daquela que a gente tem que ter com a saúde, que é a volta da inflação e juros altos. Parece uma coisa maluca, mas ontem, depois que acabou o Jornal da Band, que o ouvinte da Band News FM acompanha de segunda a sábado, a partir das 7 horas e 20 minutos da noite, o pessoal do canal digital Band Jornalismo me pediu pra conduzir uma entrevista pros nossos seguidores na internet. E a gente fez uma entrevista com duas autoridades em economia. Uma delas, o nosso colunista José Roberto Mendonça de Barros, que vai conversar com a gente hoje mais tarde, e o outro, o Alexandre Schwarzman, também economista, ex-diretor do Banco Central. E a gente discutiu com eles, debateu, debateu, fiz perguntas, porque eles é que entendem do que está acontecendo, pra onde a gente vai, quais são nossos riscos, nossos desafios nessa retomada pós-coronavírus que virá. E eu abri perguntando a diferença entre esse inimigo e os demais inimigos que a gente já enfrentou nesse país. Todos os nossos inimigos anteriores, Carla, Felipe, eram visíveis, palpáveis. Tinha inflação, e palpável porque era um dragão, lembra? O dragão da inflação. Era um animal que soltava fogo pelas ventas e fazia os preços subirem. Nos anos 80, início dos anos 90, a inflação chegou a superar os 80% ao mês. Então, um produto chegava a quase dobrar de preço de um mês pro outro. Quando você pega dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, você vê o seguinte, entre 1980 e 1989, quem nasceu nesse período não vai lembrar, quem nasceu antes pode lembrar, mas pra quem nasceu nesse período fica o registro, a inflação média no país foi de 233% ao ano. Na década seguinte, portanto, para os nascidos entre 1990 e 1999, e a gente tem muitos ouvintes nessas duas faixas, a variação de preços anual subiu pra 499%. Esse foi o período de 20 anos do Brasil. Então, a gente teve o dragão da inflação, visível, gorducho, cheio de gasolina dentro daquele peito, porque eu não sei como é que fazia pra sair fogo daquele jeito. Ele foi abatido, ameaçou voltar naquele desarranjo do governo Dilma, mas a equipe econômica que o presidente Temer montou colocou o dragão pra dormir de novo, pra dormir. Mas dormir, porque dragão da inflação não morre, ele só dorme. Aí a gente passou a enfrentar dois inimigos visíveis também. Um é o corporativismo do serviço público, que chegou em algum momento a ganhar a imagem de um marajá no passado, que o Collor imputou, colocou. É uma imagem até injusta, mas que colou por muito tempo por causa dos altos salários, e são altos mesmo, mesmo comparados à iniciativa privada. E os impostos, a nossa carga tributária, que são representados por um leão, aquela carga tributária absurda. Aí surge um vírus, um inimigo invisível, que a gente não consegue combater com política pública tradicional, de restrição orçamentária, não dá pra combater direcionando recursos pra investimento em infraestrutura, ou aumento de renda, não é isso que permite o combate ao vírus. Pra combater o vírus, a gente tem que investir muito em saúde, em leito, em respirador, em políticas de isolamento social, mas não nesses instrumentos tradicionais que os economistas estão acostumados a discutir, que a gente vai ouvir os empresários, o que precisa fazer pro país se organizar. Aí vem todas aquelas discussões de privatização, de reformas, etc. Aí vem o vírus, ele gera um outro debate. Então é importante discutir o seguinte, como é que a gente sai de uma crise provocada não por inflação, não por altos salários, não por juros, etc., mas por vírus. Então eu pedi aos dois que tratassem um paralelo com as crises anteriores que a gente viveu, o Brasil tem várias crises, buscando semelhanças e diferenças. E o Zé Roberto Mendonça de Barros, ele afirmou que uma característica dessa crise, ele já havia falado um pouco sobre isso pra gente em conversas aqui no nosso Band News no Meio do Dia. A característica central dessa crise é a parada súbita. É aquela freada que quando você vê alguém atravessando a rua com um carrinho de bebê, você dá aquela brecada, que o carro para não importa a velocidade que esteja, se o pneu estiver bom, né? E que produz uma recessão. Quer dizer, o ano de 2020, em que a gente deveria crescer mais de dois pontos positivos, nas projeções iniciais do Zé Roberto Mendonça de Barros, que ele entende como conservadoras, a gente vai cair dois pontos do PIB ou mais, ou seja, uma variação de quatro pontos de uma hora pra outra. Já seria importante quatro pontos na temperatura, né? Você sai de casa com 23 e vai pra 19. Já é muito. Imagina quatro pontos no PIB de um país. É como se a gente tivesse construído uma casa, disse o Zé Roberto na nossa conversa de ontem à noite, e viesse uma inundação, e a gente precisasse começar tudo de novo, né? É a pior de todas as ameaças. Uma economia que para, não pelas razões conhecidas, mas por razões de saúde. O Alexandre Schwarzman comentou que nas crises anteriores a gente tinha alguma ideia dos remédios econômicos pra aplicar. A gente talvez não conseguisse resolver os problemas, como, aliás, em várias ocasiões, a gente não conseguiu resolver o problema da inflação nas primeiras tentativas, na segunda, terceira e tal. A gente foi conseguir em 1995. A gente tava brigando com a inflação. A gente ficou dez anos tentando combater a inflação. Mas a gente sabia o que a gente tinha que fazer. Só não conseguia reagir. Na atual circunstância, a gente não sabe como agir direito. O que a gente sabe é o que a gente tem que fazer durante a crise. Mas não para sair da crise. Durante a crise é distribuir dinheiro, colocar dinheiro no mercado pra garantir a sobrevivência das pessoas e das empresas. Portanto, disse o Alexandre Schwarzman, economista, ex-diretor do Banco Central, não pode haver dicotomia entre cuidar da saúde e cuidar da economia. É cuidar da saúde. Então, foi uma parada súbita? Perfeito. É tipo aquele joguinho que você caiu numa casa e diz, volte seis casas, dez casas? É exatamente isso. A gente tá voltando pro início da década de dez. No caso da indústria, o Zé Roberto Menonça de Barro já tinha dito isso, as indústrias estão voltando dez anos, tem setores que estão voltando doze, tem segmentos que estão voltando oito anos. Nós estamos voltando no tempo. Mas é melhor a gente voltar no tempo com as pessoas lamentando a volta do que lamentando a perda de parentes queridos. Então, nesse momento, o que é preciso é investir, gastar, gastar, gastar. O que levou à segunda pergunta. Poxa, mas a gente estava numa agenda que era cortar, cortar, cortar. E agora a gente está na agenda de gastar, gastar, gastar. Como é que a gente vai arrumar dinheiro se a gente não conseguia dinheiro nem cortando, cortando, cortando? Agora, como é que a gente vai arrumar dinheiro pra gastar, gastar, gastar? E o que eles observaram é o seguinte. Nós estamos com uma dívida pública na casa de 70% do PIB. Não vai ser surpresa se a gente aumentasse a dívida pública batendo em 90% do PIB, que é uma subida monstruosa, um aumento de despesas monumental. Sendo que o governo vai gastar muito mais dinheiro, um dinheiro que o governo não gastaria, e a receita deve cair muito. Porque, pensa, o que vai acontecer com a atividade econômica nesse período, no curto prazo? Sabe-se lá o que é curto prazo, mas é curto prazo. As pessoas consomem menos, então você tem menos ISS municipal. As pessoas consomem menos, você tem menos ICMS, que é estadual. Você vai ter uma queda de renda, então uma queda brutal na arrecadação dos estados e municípios. Então, além de ajudar empresas, além de ajudar as pessoas que mais precisam, tem também estados e municípios que financiam saúde, educação, merenda e pessoas que mais precisam. Nós vamos ter um nó que a gente tem que ir administrando momento por momento, minuto por minuto, hora a hora, e não dá pra tirar grandes conclusões, assim, tirar um cenário muito novo. O fato é que a gente poderia estar enfrentando essa crise em condições muito melhores se o governo tivesse avançado nas promessas que não avançou. Eu exibi uma entrevista, na verdade, um pronunciamento do ministro Paulo Guedes, em que ele falava das privatizações, que ele falava da reforma administrativa, que ele falava de uma série de conquistas das quais só saiu a reforma previdenciária pelas mãos do Congresso Nacional. Infelizmente, aquele desejo de transformação, aquela vontade do Paulo Guedes de mudar tudo, que é encantadora a forma como ele fala, ele é um pregador, o fato é, não saiu. Então, privatização não vendeu uma bodega. Privatização que presta é Petrobras, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Eletrobras, uma ou outra empresa, o resto não vale nada. E o governo não conseguiu vender nenhuma dessas. Como observou o Alexandre Schwarzman, reforma administrativa, né, Felipe Bueno, é aquela que a gente várias vezes anunciou aqui que o governo mandaria na próxima quinta-feira. Isso. A Calabigato deve ter lido essa, eu não sei quantas vezes a Calabigato leu essa notícia. O governo promete para a próxima quarta-feira, a próxima quinta-feira e nunca chegava, e não chegou. Cadê a reforma administrativa? Agora, a década está perdida. Construir a economia, reconstruir a economia e reconstruir os investimentos é muito difícil. A construção civil, depois de uma penosa retomada, estava ali, tentando dar uma melhorada e a coisa ficou adiada. Lançamentos imobiliários adiados, os setores adiados. E a gente está falando de uma subida do déficit monumental para coisa de 300 ou mais bilhões de reais, se é que a gente consegue ter uma noção disso tudo. A resposta para a crise, os dois concordam, tanto o Zé Roberto Menonça de Barros quanto o Alexandre Schwarzman, não é fazer reforma. É aprovar qualquer coisa agora no Congresso, não vai comprar um respirador artificial, nem não vai criar um leito de UTI, não dá tempo. Agora, as reformas continuam a ser importantes e mais importantes do que nunca para que, no momento da retomada, a gente tenha bases mais sólidas. Não para enfrentar essa crise nesse momento, mas para que a gente não crie uma outra crise. Por quê? Se a gente não conseguir se ajustar e temos grandes desafios, essa rede de proteção social de 600 reais, por exemplo, por trabalhador informal e intermitente, é um número grande, se você for imaginar, para o caixa do governo, mas um trabalhador hoje, informal, ganha entre 1.300 e 1.400 reais por mês. Um trabalhador por conta própria, entre 1.700 e 1.800 reais por mês, números apresentados pelo nosso Alexandre Schwarzman. Imagina você repor 600 de 1.300 ou 600 de 1.700. É melhor do que nada, mas você imagina a queda brutal de renda. Isso sem falar de várias pessoas que vão perder o emprego, pessoas que perdem o emprego, mas não estão cobertas pelo teto da proteção social. São pessoas que estão acima desse teto da proteção social, então não terão proteção social e vão ficar numa posição muito complicada também. Quem tiver alguma poupança vai poder queimar a poupança, quem não tiver, de forma que se a gente fizer um isolamento social o mais intenso possível, que as pessoas não se deixem levar pelo discurso leviano de algumas autoridades, propondo a ruptura do isolamento social. Mas se a gente fizer isso intensamente, a capacidade que a sociedade vai ter de sair menos abatida, mais íntegra e mais unida e mais fortalecida para essa retomada vai ser maior. Do contrário, a gente pode enfrentar uma curva italiana, ou seja lá, ou espanhola, o que não vai ser uma boa coisa para o Brasil, considerando que o serviço de medicina, o serviço público de saúde na Itália é eficiente, é que não conseguiu dar conta. E o Brasil tem grandes desafios, tem um serviço de saúde muito interessante, é uma conquista da sociedade e o SUS, mas haja SUS para aguentar se a gente começar a brincar com a nossa saúde. Não dá para o governo, a não ser que baixe uma quarentena forçada ao estilo chinês ou em outros países que fizeram aquele fechamento absoluto, se a gente fizer o que a gente está fazendo e contar com o bom senso da sociedade, a sociedade tem que corresponder com o bom senso, mas é evidente, tem nossos desafios. O fato é, quanto mais a gente caprichar no isolamento, mais, não simples, menos complexa vai ser essa volta. Os dois entendem que muita gente vai perder emprego, os dois entendem que essa coordenação do governo vai ter que melhorar, porque se o governo não melhorar a coordenação e quando eles falam governo, eu estou falando em autoridades públicas de todas as instâncias, a gente vai ter um custo muito alto e se a gente tiver esse custo muito alto, se o desajuste for muito grande, não vai ter alternativa a não ser os preços vão voltar a subir. Nós vamos ter um desajuste econômico e o desajuste econômico é igual a inflação e vindo a inflação, daí o início da minha conversa, como um agente infeccioso pode desorganizar a economia e pode trazer a volta da inflação e dos juros altos, se a inflação subir, os juros sobem e a inflação baixa e os juros baixos são as duas grandes conquistas dos nossos últimos 20 anos, primeiro baixando a inflação, depois baixando os juros. Então agora, momento de concentração total na saúde das pessoas para que o número menor de pessoas vá para os hospitais, aparentemente pelos dados do Ministério da Saúde, pelo que a gente tem ouvido, por todos os números, o isolamento social está surtindo efeito, ele é vital para, como é a principal ferramenta de combate à expansão do coronavírus e aliado ao isolamento social, uma organização do Estado e já ter gente pensando em novas políticas porque o que o governo fez até agora foi uma medida atrasada, porém, chegou, se mexeu, mas nós vamos ter que pensar em novas coisas envolvendo os vários governantes porque nós vamos ver Estado abrindo o bico, município abrindo o bico e as pessoas começando a abrir o bico para valer porque ainda tem alguma gordurinha, as que tem porque a maior parte das pessoas não tem. Foi uma conversa muito proveitosa e hoje a gente vai ter oportunidade de conversar um pouco mais com o professor José Roberto Mendonça de Barros. Vamos em frente.